De fato, algumas informações vinculadas por alguns veículos de comunicação de Campo Morão, dando conta de que as obras estariam paradas, mas não está. Também não está a todo vapor, mas está em andamento. E o mestre de obras, Walter, pode nos dar melhores informações. Parar não parou, mas está num ritmo meio que, digamos, diminuto, pequeno, meio que lento, né, Walter? Exatamente. Deu uma diminuída no final de ano aí, é natural, né, o pessoal gosta de umas férias, mas a obra continuou, digamos que de uma maneira talvez um pouco lenta, mas ela está indo, não foi parada não. Vocês estão em quantos homens trabalhando aqui hoje? A construtora que eu faço parte, nós estamos em sete pessoas trabalhando. Desde o início, assim, com sete pessoas? Na média, desde o início. São quantos metros de construção aqui? Tipo, 1.700 metros quadrados. 1.700 metros só de construção. Há a probabilidade, você já ouviu-se, falaram que irão contratar mais pessoas ou vão ficar nesse quadro funcional? A previsão é contratar mais. Tipo, umas 20 pessoas, talvez até 30, né, conforme a obra for aí deslanchando, né? E a construtora tem um prazo para entregar essa obra? Você está sabendo? Não sei dizer, exatamente, eu não sei dizer. Mas é obra aqui para muito tempo? Seria para entregar agora em 2015, né? 2015, então de fato se fará necessária a contratação de mais pessoas, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. A obra foi iniciada, acredito eu, que em março e eu vim para cá em junho. São construtoras ou uma construtora? É duas, no caso, né? Então, tem um aqui, lá são outra, aqui é um semiaberto e lá é um fechado, né? A penitenciária lá. Sabe o total de selas aqui? Aqui no nosso caso não é cela, aqui são quartos, né, para 200... É um centro provisório, né? Aqui é 216 vagas, seria assim, né? Semiaberto. Na verdade aqui não é um presídio, muito menos uma penitenciária. É um centro de detenção provisório, um CDP. Como vocês podem ver, a dimensão é bastante grande, passando de 1.700 metros quadrados só de área construída. E nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 funcionários, como disse aqui o nosso querido Walter, que é mestre de obra. Então ela está em andamento, num ritmo meio que tartaruga, mas está andando neste ritmo. Não será concluída em 2015, mas nem a pau juvenal.